Antônio dos Santos, 47 anos, foi encontrado caído na escadaria do bairro São Miguel logo após as 6 horas da manhã desta quarta-feira. O Arcelino estava chegando em casa quando percebeu o homem caído. Saí do serviço era 6h15, quando o meu carro estava encostado bem na frente, ele não tinha visto. Quando eu entrei na frente do carro, eu vi ele. Até me enchi nele com o pé para ver se estava dormindo, mas ele já estava rígido. Socorristas foram acionados e somente atestaram a morte do homem, que apresentava um ferimento no braço. A polícia foi acionada e iniciou a investigação para descobrir se Antônio caiu ou se ele foi empurrado na escadaria. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. O caso está sendo investigado pelos policiais civis da 19ª Subdivisão Policial.